Marchê Carpetes, você já conhece há muito tempo, está inaugurando sua oitava loja na Avenida Ibirapuera. E por isso, para comemorar, como é uma semana de muita festa, preços especiais e bem festivos, que é isso que a gente gosta, né? Então, olha, esse aqui é um tapete tabacou, tipo peça R$19,90 ou metro quadrado. Tá com o tapete aí feio, já sem cor, já com cara de velho, faz favor de vir trocar, tá? Tem estampa aqui que não acaba mais e o preço está excelente. Quer ver um tapetinho que vai bem em qualquer lugar? As cores são lindas, é esse o tapete belga importado legítimo. A medida dele é R$70,00 por R$1,10, R$19,90 a peça. É uma delícia, tem cores que não terminam mais. Aí tem tudo que tem, bom, a variedade de tapetes aqui, imagina, né? É imensa. Agora, carpete, também é uma coisa maravilhosa para ter em casa, de qualidade, né? Esse aqui está numa super promoção. Esse aqui é o tabacou nylon crio, 6 milímetros, R$8,21 ou metro quadrado. Olha a gama de cores que tem. Maravilha, né? Lindo, lindo de morrer. Fora isso, tem cortinas persianas e papel de parede em quatro vezes iguais. Todas as comodidades da Marché Carpet, tudo o que você quiser, são oito lojas esperando você. Portanto, faça-me o favor, né? Não deixa a casa feia, não. O importante é que eles estão aqui para te dar o que existe de melhor com muita facilidade. Avenida Ibirapuera, 2.401 em Moema. Essa que está inaugurando. Avenida Salim Faramaluf, 2001, no Tatuapé. Telefone de plantão 942-0011. Essas duas lojas, apenas essas duas, vão estar de plantão no domingo, das 9h às 16h. Essa promoção é até sexta e durante a semana todas, de segunda a sábado, todas às 8h30, às 21h. Marché Carpet, porque a tua casa merece o melhor.